Música Aí eu vou filmar um pouquinho aqui Esse Zemo aqui do Comando Alpha Só a galerinha do mal Vamos ver quantos estão na sessão Dois? Oi Vou dar um salve aí de tênis Seu Zemo Aqui o Emo aqui Que é Emo Ah, eu tô aqui Eu tô aqui Que é o Emo? Eu tô aqui Que é o Emo? Que é o Emo? Só que ele... Olha o maior ema aqui do grupo Olha lá, vem aqui Olha o que você vê galera, eu vou comer Vou mostrar cada ema aqui Tá ligado? Cadê o ema? Ele... Olha aí lá Aí, quem vê? Falta ele, esse ema aqui Quer mais ema? Debrou Entendeu? Entendeu? Tem que ter ainda? Tá bom Ó Olha lá É mal ele? Tem que ter medo de fazer... Ele tem que ter medo de fazer... Ele tem que ter medo de fazer... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL